Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu vou mostrar para vocês como dar uma troladinha básica em empresas que dão flag manual nos vídeos de vocês. Descobri hoje isso daí, estava navegando aqui pelas abas notificações de direitos autorais e tem vários vídeos aqui que tipo empresas como Globo, SBT por exemplo, acabam dando flag manual no vídeo, mesmo usando um pedacinho mínimo, quer dizer, elas estão no direito delas de dar flag, mesmo que a gente use um pedaço mínimo do vídeo, eu não acho, apesar de achar uma tremenda sacanagem, eu acho que não é errado, tá? E daí eu aprendi um jeito aqui de fazer uma trollagem master nessas empresas que dão flag manual no seu vídeo. Tá, então eu vou mostrar para vocês, pegar esse vídeo aqui, 10 maiores foras seguidas de cantadas, foi um compilado que eu fiz, tá? E com a narração de fundo, daí eu levei um flag aqui da, acho que foi do SBT se eu não estou enganado, deixa eu dar uma olhada aqui. Conteúdo audiovisual detectado manualmente, tá? Foi uma flag manual. E se eu enviar um disputa, eu vou perder, lógico, porque eu realmente estou utilizando um trecho de um vídeo do canal SBT. Então o que eu fiz? Se eu vim aqui, ó, informações e configurações, tá? Aí você vem aqui em configurações avançadas, aí você marca essa opção aqui, ó, ativar restrição da idade. Por quê? Se você ativar a restrição de idade, o vídeo ele deixa de ser monetizado. Eu só fiquei na dúvida por uma questão aqui. Como o direito passa a ser da empresa que reivindicou o vídeo, eu não sei se essa opção ela valida. Por exemplo, se eu tiver um vídeo que seja de minha autoria, por exemplo, e vim ativar a restrição de idade, automaticamente ele deixa de ser monetizado, porque ele passa e deixa de ser family friendly, tá? Então ele deixa de ser monetizado. Aí se eu fizer, eu imaginei que se eu fizer isso aqui, por exemplo, o vídeo também deixa de ser monetizado para o reclamante. Porque eu acho que não é justo, por exemplo, eu utilizei aqui, tipo, um minuto, vamos supor, talvez nem foi isso. Um minuto de um vídeo, e o vídeo ele tem 10 minutos, ou seja, 9 minutos ele está monetizando com o meu esforço, entendeu? Eu não acho justo, não é errado. Lógico que a empresa tem todo o direito de dar um flag, porque tem conteúdo dela, tá? Mesmo que fosse 5 segundos de vídeo. Tá, mas eu acho uma tremenda sacanagem. Por exemplo, se você faz um conteúdo de uma hora, por exemplo, um vídeo de uma hora, aí você coloca lá um minuto do vídeo, a empresa vem e dá flag. Toda aquele 59 minutos você perdeu. Então eu acho um pouco de sacanagem também. E daí você vindo aqui e clicar em ativar restrição de idade, provavelmente o vídeo vai deixar de ser monetizado, tá? É isso aí então. Só isso que eu queria falar com vocês. Acho que a gente, os produtores de conteúdo, a gente tem que se unir também. Aí eu passando essas informações para vocês, e se todos vocês começarem a fazer isso, quem sabe as empresas deixam de dar flag manual aí nos produtores de conteúdo. É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo então.